Ah, foi como eu já falei após a vitória nossa contra o Goiás, é pés no chão, cara, é pensando jogo a jogo. A gente sabe que a gente vem de cinco vitórias seguidas, mas temos que continuar na luta até o final do campeonato e não pode deixar cair. Sabemos que vai ser um jogo dificílimo, porque o time do Fortaleza é bem encaixado, por mais que eles não estejam muito bem no Campeonato Brasileiro, mas temos que entrar concentrado para conseguir os três pontos. Temos que dar o crédito ao Abel por esse trabalho da defesa, nosso time tem feito bons jogos defensivamente e agora é manter assim, porque a gente sabe que os jogadores lá da frente estão dando conta do recado, estão conseguindo fazer os gols para ajudar a equipe, então agora a gente continua forte ali atrás para não tomar gol e conseguir a vitória que é o mais importante. Graças a Deus o último Campeonato Brasileiro eu pude sair campeão pelo Flamengo, mas como eu disse para os meus companheiros de equipe, é um campeonato muito equilibrado, é muito difícil, não tem jogo fácil tanto dentro como fora de casa e a gente tem que lutar até o final. O importante é chegar na última rodada que é o jogo nosso no Beira Rio contra o Corinthians e ainda a gente está podendo brigar por título, isso que é o mais importante, que a gente tem conversado e vamos dar a vida para conseguir isso até o final. Tchau! 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 Tchau!